Oi, bom dia, sou Janice Hortins. Eu finalizei, graças a Deus, o curso da imersão de consultoria de alimentos da Mayara Vale. Eu decidi acreditar em mim, assisti, se eu não me engano, na época foi a jornada, veio a promoção, eu falei, vou com tudo, meu marido me apoiou, então eu me inscrevi no curso, adorei, ganhei os brindes, mochila, enfim. Enfim, adorei, aquelas aulas iniciais, todas as aulas são muito boas, eu amei, amei entrando na cozinha, isso eu até escrevi para a Mayara, amei entrando na cozinha, muito bom, e a cada aula de entrando na cozinha, dá vontade de assistir a outra, dá vontade de assistir a outra, as experiências são muito boas, eu sou nutricionista, não falei aqui, e assim, tem a minha experiência em UAN, então é fácil quando a gente assiste a aula e já ter passado pela prática, então a gente começa, eu pelo menos, tudo que a Mayara falava, tudo que eu leio, eu vou imaginando a prática que eu tive, e vou implementando. Aí você vai perguntar, ela já trabalhou UAN, então não vai tirar de letra. Não, não, porque é diferente a consultoria, você ir até o cliente, fazer a prospecção, ainda estou engatinhando, mas gostei muito, muito maravilhoso, ainda tenho muito que aprender, não é porque eu encerrei o curso que eu não vou continuar olhando as aulas, sim, vou continuar, cada etapa que eu passar ou que tiver por vir, agora eu tenho que dar um treinamento, eu vou voltar nas aulas da Mayara para poder ver o treinamento, entendeu? Até pelo menos encerrar o curso, se eu senti a necessidade de renovar, eu vou estar renovando. Mas muito obrigada, Mayara, pelo seu incentivo. Vou continuar, mesmo que eu depois não renove a imersão, mas eu tenho a comunidade agora, que eu também estou inscrita na comunidade, e é tudo muito bom, tudo muito proveitoso. Muito obrigada.